Olá pessoal, eu sou o Matheus Gonçalves e hoje a dica é abertura. Vamos fazer uma abertura em acorde menor, muito simples. Você vai tocar Ré menor, vai pegar a terça, a décima primeira, por que não a quarta? Porque tem sétima menor, então a gente chama de décima primeira. Então a terça, a décima primeira, a sétima e a nona. Na cifra a gente escreve Ré menor 11, por exemplo, 7 e 11, tá? Essa notinha aqui. Então, ó. Eu só usei essa abertura. Então o que a gente faz? Por exemplo, eu vou para Sol menor. Eu pego a terça, a quarta, né, que é a décima primeira que eu falei para você, a sétima e a nona. Então você pode misturar essa abertura com aquela que eu passei lá atrás, que você toca uma tríade menor aqui e um tom abaixo aqui, ó. Então você toca Ré menor e aqui Dó. Então, ó. Aí você vai para Sol menor, você usa aquela, ó. Ela dá uma aliviada, assim, né? Ela fica um pouco mais leve. Aí... Aí eu usei Mi, Demol menor. Aí eu toquei um tom abaixo nessa mão. Aí, sei lá, vou para Fá menor, ó. Usei uma nona aqui, mas você pode usar só a tônica, a quinta. Porque só essa abertura já fica bem bacana. Tá? E você pode também, ó. Então, Fá menor, terça, décima primeira, sétima e nona. Ré menor. A sonoridade é muito boa desse acorde menor. Essa é a dica de hoje. Até... Tchau. Tchau.